Ei Cavaleiros e Amazonas, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, clique em gostei, favorito e compartilhe nas redes sociais Antes de que vocês se esqueçam, principalmente se você for novo Bom galera, hoje eu vou ensinar vocês como ensinar o canal de vocês a saltar Esse aqui é o Faísca Eu já saltei uma ou outra vez com ele, mas ele nunca aprendeu, aprendeu E hoje eu estou ensinando Então assim, primeiro vocês vão passar o seu cavalo no trote Vocês primeiro vão armar um obstáculo na altura que vocês se sentem confortáveis Quanto mais baixo, melhor Vai chegar um metro e quarenta de distância, colocar uma varinha aqui na horizontal Vai vir ao trote, vai ver se o seu cavalo passa Ele passou, saltou, você pode empurrar a varinha e soltar o trote sem a varinha Se ele não soltar, vou chegar aqui mais perto também Você vai armar o que a gente chama de papagaio ou asa de andorinha São duas madeiras nessa direção Apontando a frente uma para a outra Com a saída aberta E é para o cavalo entender o que ele tem aqui no meio E que ele tem que pular, ele não tem escapatória Ou ele pula ou ele bate E você vem ao trote A partir que ele tem que pular A partir do momento que ele entendeu que ele tem que vir ao trote Aí você já pode tentar soltar com ele ao galopo Eu já passei aqui com o meu cavalinho para ir ficar ao trote Então agora vou tentar soltar o galopo Os dois lados Os dois lados, então agora pela esquerda Muito bom, faz isso Muito bem Pode seguir Agora tiramos a asa, subimos um furinho A gente vai dar os últimos dois salcos Lembrando que o cavalo entendeu, para Se ele bater a gente solta de novo Muito bom E agora Mais um pé da esquerda Para encerrar Agora faz o fim Perfeito Aê É isso galera É assim que tem um cavalo a saltar Depois Conforme o cavalo acostuma Por isso que é mais fácil É você coloca um ou outro com largura Vai modificando Vai fazendo curva pelos lados E aí ele vai aprendendo Mas o basicão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Obrigado pela atenção Não esqueça de caminhar seu cavalo para ele resfriar e relaxar E dar um banhão nele E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau